Vamos falar agora sobre uma novidade no servidor global. Pela primeira vez tivemos uma novidade antes dos demais servidores. Isso muda muita coisa, que eu vou falar um pouquinho pra vocês. E também vou falar sobre o que isso pode mudar, tanto no servidor global como no personagem que foi bufado. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas. É mais um vídeo aqui no canal do Nen, de Sankseye Awakened. Porque o tema de hoje vai ser o buff do Ayakus de Garuda. Isso mesmo. Pra quem não sabe, foi colocada uma postagem na parte da tarde, né? Então muitos youtubers postaram um vídeo sem falar desse buff. E como ninguém postou, resolvi postar essa novidade aqui pra vocês. Vamos mudar de tela pra dar uma lida pra vocês, beleza? Estamos na tela do Face, tá? Primeira vez na história. Isso mesmo. Tem mais de um ano aí que nós temos o servidor global. E a primeira vez no servidor global que acontece uma novidade antes dos demais servidores. O que aconteceu? A versão exclusiva do Garuda de Ayakus. Ou Ayakus de Garuda, né? Melhor dizendo. Com grandes melhoramentos. Estará disponível no Despertar Sankseye. Que eu acredito que deva ser no Sankseye Global, né? Esse Despertar aqui eu não entendi. Se tiver alguma alteração é porque é minha spray aqui da tradução do Face, tá? Vamos continuar aqui lendo o que eles falam. Vamos lá. Com as melhoras ou melhorias, Garuda Ayakus será uma combinação de menor consumo, maior desempenho, alto ataque cósmico e apoio poderoso. Isso mesmo. É assim. A galera fala muito mal do Ayakus. Provavelmente não é somente os BR, porque eu vou dar uma dica pra vocês. Eles provavelmente não escutam os youtubers BR. Isso mesmo. Quem deve escutar os youtubers BR é somente vocês que vêm. Porque todos os contatos que eles fazem, ninguém fala português. Então, obviamente, eles não devem ouvir os youtubers BR, tá? Então, o youtuber internacional que fala gringues, né? Que seria aí o americano. E também... americano. Fala aí o inglês e talvez o chinês. Eles devem estar pegando o feedback da galera que tá falando mal, né? Porque se nós estamos falando mal, é porque geral também, lá da gringa, deve falar mal também. Porque é tipo, unânime, né? O que que eles vão fazer? O buff, que é este é o verdadeiro poder do espectro mais forte. Não sei, né? Nem me lembro da saga clássica, pra falar a verdade. Um dos generais do submundo. Aqui estão os detalhes das habilidades do Garou Dayakus. E ele virá entre o dia 4, né? Aqui tá falando que é o dia 4 de novembro, amanhã, no servidor global. E aqui nós temos a imagem mostrando a alteração que estão todos os reviews. Inclusive, a review que eu mostro aqui, não é review não, né? O meu comentário sobre ele. Que eu indiquei no vídeo de hoje de manhã, tá? Onde eu rodei o gatinho da fortuna. Falei um pouco das novidades de amanhã e sobre a minha opinião dos perguntas e respostas também. Se vocês quiserem ver, vai estar linkado nos cards esse vídeo. A alteração dele tá aqui, vamos abrir. Então, essa aqui é a alteração das skills do Garuda. Você já vê aqui, ó, detalhe em vermelho, tá? Redução de consumo de energia de 2 pra 1. Isso faz muita diferença. Primeiro que vai ficar uma skill bem forte, que é a skill dele. É interessante. E ainda por cima com custo de energia bem baixo. Deixa até bem desbalanceado no meu ponto de vista, tá? O que regaçava mesmo o Ayakus é o seu Coo Time, né? O carregamento pra usar novamente, igual tem no Grande Mestre, Sorrento e por aí vai. Isso ainda continuará. Porém, agora com a redução do custo de energia, vai dar um buff principalmente pra você usar o Shum MM. Que o total do Shum MM vai dar 5 de energia, 1 do Shum, mais 2 do aumento de consumo e mais 2 das 2 skills do Garuda, né? Então ele consegue fazer as 2 jogadas ao mesmo tempo. E com a Luna vai reduzir pra 3 de energia. Talvez teremos esses combinhos. Ele vai ser provavelmente mais um combo que terá o Shum MM. E também com a Luna eu achei isso muito, muito da hora que ele provavelmente teremos sim o Ayakus no meta. Talvez ele não seja o Tier 1, provavelmente não, tenho quase certeza. Mas o Tier 3, né? Assim, podemos dizer, na lab do Miro, que depende aí do Shum MM da Luna pra jogar, ele estará à disposição. Eu achei bem da hora e eu vou querer fazer com certeza várias gameplays com ele. Porque eu gostei da temática dele de debuff. E não temos nenhum debuff no meta atualmente. E também ele consegue causar um dano. Então não vai ser exclusividade, mas domina o seu único controle que causa dano. Lógico que, de suas maneiras, bem diferente. O que acontece aqui no Garuda Flap, que é o que ele levanta a galera pro ar, né? Tanto seu aliado quanto seu inimigo. Ele vai ter aqui somente a redução de custo de energia. E lembra que eles falaram do aumento de ataque cósmico, né? Vai estar aqui na sua outra skill. Que é aquele rouba ataque do oponente no level 4 e no level 5. Ele vai roubar mais ainda do seu adversário, né? Podendo roubar aí até 60% do dano do seu adversário do ataque, né? Lembrando que eu ainda não sei se ele roubar ataque físico vai bufar ele, já que ele é atacante cósmico. Mas enfim. Ou seja, ele aumentará ainda mais o seu dano. Achei isso bem, bem da hora mesmo. Eu gostei desse balanceamento. Eu sou super a favor de balanceamento. Nós temos aí vários personagens da hora pra jogar. Vai acontecer isso com o tempo. Não vejo muitos jogadores reclamando da GTA Arcade. Porque tem muito personagem assim. Ah, o Kano quebrou. Mas aí depois vem o Thanatos. Que aí ficou balanceado com o Kano. Que aí veio o Haxx também balanceado com esses dois. E vai vir o Xion que também não vai ficar muito pra trás. Que vai vir aí também o Xion de Sapures. E por aí vai. Eles estão balanceando novamente. Então estamos nesse momento de transição para novos atacantes com muito mais variedade no PVP. Beleza? E é isso que é a alteração do nosso amigo Ayakos. Agora eu gostaria de falar do que isso pode alterar no servidor global. Mas antes que eu fale. Não esqueça de deixar o meu lado pro canal. Deixando o seu like. A sua inscrição. E se possível compartilhar. Beleza? O que isso muda? Que talvez nós teremos mais novidades chegando no servidor global primeiro. Isso mesmo. E ainda tenho a expectativa que algum dia nós teremos o primeiro banner primeiro. Despertar da armadura ainda primeiro. Do que o servidor chinês. Eu não sei se é porque o servidor chinês é o que tem um servidor de teste. Por isso que chega lá primeiro. Mas aqui a gente viu que a alteração do Ayakos vai vir primeiro no servidor global. E é por isso que eu falo que isso pode trazer grandes vantagens para o servidor global. E deixar ainda mais a galera deixar de jogar no servidor chinês. Deixar de jogar no servidor Cia né. E eles migrarem todo o seu foco. Que é na verdade o servidor global. E ainda aumentar mais ainda o foco dos players né. De migrarem do servidor para o global. E assim eles fechem futuramente os demais servidores né. Ou deixa com custo mínimo de investimento nesses demais servidores. Só porque ainda tem jogadores que ainda deixam o jogo rentável. Por sei lá. De 10 funcionários. Deixam para 3 funcionários. Organizar lá os demais servidores. Então é isso. Cabrales Amazonas. Essa aí foi a alteração que teremos do Garuda né. E eu gostaria de ouvir de vocês. Se isso mudou aí sua perspectiva de jogar com o personagem ou não. Deixem aí nos comentários. Para eu saber como está o hype de vocês. Reforço que já tem também na aba comunidade do canal. A enquete de quem está hypado para pegar o Garuda ou não. Se você ainda não votou. Ou queira conferir como é que está o hype da galera. É só ir na aba comunidade no canal. Então vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Das novidades da semana. Valeu e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri